Te vejo me olhando com um jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar Falando segredo pra amiga ao seu lado que é pra eu notar Me quero por Deus ficar com você, deixou acabar Me manda um recado que eu quero teu beijo, não dá mais pra aguentar Me quero por Deus ficar com você, deixou acabar Me manda um recado que eu quero teu beijo, não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho bênção eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho bênção eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Te vejo, me olhando, com um jeitinho diferente de quem quer ficar, a me provocar, falando, segredo, pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar, ah, quem dera eu puder ficar com você, deixou acabar, me manda um recado que eu quero teu beijo, não dá mais pra aguentar, quem dera eu puder ficar com você, deixou acabar, me manda um recado que eu quero teu beijo, não dá mais pra aguentar, então vem, se eu ganho um beijo seu, vou até o céu, ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho o beijo seu, vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho o beijo seu, vou até o céu